Em quadra não deu para o Joinville. O time de Vander Iacovino perdeu para o Joaçaba pela quinta rodada do Campeonato Catarinense de Futsal. O jogo foi no Centro-Médio de Calhansen. O Joinville entrou em quadra sem importantes nomes. Xuxa, Fernandinho e Jackson por lesões. E o Jack saiu na frente com gol de falta de Felipe Melo aos quatro minutos da primeira etapa. O Joaçaba empatou com Hernani. O desempate veio no segundo tempo, aos nove minutos com Rabisco. O placar final ficou o Jack 1, Joaçaba 2. Com esse resultado, o Tricolor continua na quarta colocação da tabela do Catarinense com 19 pontos. O Jack volta a jogar segunda-feira contra o Blumenau, às 8h15 da noite, no Centro-Aventos Calhansen.